A hora e a vez do Bom Português. Oferecimento ESEI, Escola Cooperativa de Ensino e Integração, 3822-5006. A Escola Cooperativa de Ensino e Integração ESEI vai além do currículo tradicional, oferecendo uma abordagem pedagógica inovadora que desperta o interesse e a paixão pelo conhecimento, os projetos interdisciplinares e as atividades extracurriculares estimulam a criatividade e o pensamento crítico, preparando os alunos para enfrentarem os desafios do mundo em constante evolução. Bem-vindos a ESEI, Rua Lourenço Menicucci, 150 no centro, telefone 3822-5006. Lápis, caneta e papel? Isso não se usa mais, é o que eu ouvi durante muito tempo em meu ambiente de trabalho, acredite. E hoje ainda há quem se assuste quando me vê utilizando dessas ferramentas. E a pergunta é sempre a mesma, por que você não utiliza o computador? É bem mais rápido ao que eu respondo. E quem disse que eu quero ir tão rápido? E então eu explico. Eu quero a leveza do papel, a intimidade com o lápis, na arte de desenhar cada uma das letras, escrevendo e lendo, corrigindo, reescrevendo. É terapêutico, acredite. E mais, escrever a mão é rítmico e ajuda o corpo a entrar num fluxo calmante. É isso mesmo. Nós nos conectamos mais às palavras quando as escrevemos. E ainda podemos refletir. E tornarmos melhores decisões em relação às questões pessoais. E mais, escrever a mão melhora a memória e atrasa o declínio mental. Melhora o humor e ajuda a combater a depressão e a ansiedade. Melhora a concentração e a compreensão. Tudo isso está provado. E aí, está esperando o quê? Lápis e papel na mão. Terapia simples e sem custo. Experimente. Lápis e papel na mão. Legenda Adriana Zanotto